Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, ao nosso chat. Espero que todos, ou a maioria, tenham assistido a videoaula, as duas videoaulas. Eu tenho uma videoaula e o outro foi um material de apoio para que vocês puderem... para que vocês pudessem estar adquirindo mais conhecimento. Lembrando, quaisquer dúvidas que tiverem, podem perguntar lá na sala de aula, lá no fórum, fazer um questionamento que com certeza eu irei responder. Já pedi isso para vocês, algumas pessoas enviam mensagem no privado, respondem também. Não tem importância. O importante é que você participe, que você pergunte e que esteja sempre aprendendo cada vez mais. Ah, ok. Vamos lá, Zaf. Então tá, temos 41K já participando, então gostaria de saber de vocês qual a dúvida que vocês têm com relação ao conteúdo, o que a gente pode estar discutindo hoje. Vamos lá, pessoal, ok? Vamos lá, vamos discutir, vamos ver o que vocês têm de dúvida, o que vocês querem saber com relação ao nosso conteúdo. Professor, eu fiz a distribuição, Matheus Araújo Santos. Mas, é professor, eu fiz a distribuição na trânsula de ornamento, que o número atômico era 22. Mas, eu consegui chegar a 4S2, até porque se eu fosse continuar a sequência, no caso 3D10, iria ultrapassar o valor. Eu não preciso necessariamente colocar os 10 todos. Ok, não necessariamente coloco os 10, Matheus. Vamos fazer aqui um exemplo. Vou colocar aqui a apresentação para vocês. Pronto, vamos lá. Então, o primeiro elemento químico, na qual falaram, foi o titânio. O titânio tem o número atômico igual a 22. Então, fazendo sua distribuição eletrônica. Sabemos que começa a partir do 1S2. 1S2, depois 2S2, 2P6. Já foram distribuídos 2 mais 2, 4, mais 6, 10. E, continua, depois de 2P6, 3S2. Depois, 3P6, vem 4S2. Já foram distribuídos 20. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. 14, mais 6, 20. Depois de 4S2, vem o 3D. No subnível D, comporta no máximo 10 elétrons. Só que, se foram distribuídos 20, para 22, faltam 2. Então, coloca o 2 aqui no D. Então, essa vai ser a distribuição eletrônica para o titânio, que é o número atômico igual a 22. Certo, Matheus? Qual a outra distribuição eletrônica, pessoal, que vocês têm dúvida? Tá, Rebeca? Porque, assim, tem um diagrama de Linus Pauling, que é o que nos guia na hora de fazer a distribuição eletrônica. Então, vem 1S2, 2S2, 2P6. Vou logo desenhar tudo, depois a gente vai com calma. Vamos encerrar aqui no 7S2. Esse é o diagrama na qual iremos utilizar como base a distribuição eletrônica. Claro, que ao invés de você fazer a distribuição eletrônica do titânio, igual ao outro, que eu poderia colocar de forma linear, como sendo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. Poderia ser colocado dessa maneira também. Não tem nenhum problema. O importante é que você saiba fazer distribuição eletrônica. É no diagrama. No diagrama de Linus Pauling, começa com 1S2, depois retoma para 2S2, volta para 2P6, 3S2, então vai sempre na diagonal. Encerrou 3S2, volta para 3P6, 4S2, encerrou, segue na outra diagonal. 3D10, 4P6, 5S2, encerrou nessa etapa, volta na outra diagonal. Com 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Então, sempre vai ser na diagonal. Por isso que eu prefiro o FADRI de distribuição eletrônica da forma que eu desenhei na cor vermelha. Porque assim fica mais fácil para a gente não se perder e sempre nos guiando de acordo com o diagrama, tá? Uma outra distribuição eletrônica para que a gente possa estar fazendo. O argônio, o número atômico dele, 18. Vamos fazer, então, a distribuição eletrônica. Começando, 1S2, depois... Vamos lá, pessoal, depois de 1S2... 2S2... 2S2... 2P6... Certo... 3S2... 3P6... 3P6... Vamos ver quantos elétrons já foram distribuídos. 2 mais 2... 4, aí mais 2, 6. Aí mais outros 6, vai dar 10. 10, aí mais os 6 ali... Não, pera, vai dar 12. 12. Aí mais os 6 ali, vai dar 18. Aí fecha. 18. Então, fechou. A distribuição eletrônica para o argônio. Deixa eu pegar aqui só uma tabela periódica. Vamos lá. O treinamento químico... Vamos ver o zinco. O zinco... Oi? Não vai até o 5F também, não. Pode ir, isso depende do elemento químico. Depende da quantidade de elétrons. Pode ir até o 5F, até o 7D10, isso vai depender. Que atualmente, existem 118 elementos químicos na tabela periódica. Ou seja, agora que se conhece, são 118 elétrons. Um elemento químico. Então, ele pode contar até chegando a 118. Se for descoberto, 119. Aí começa a utilizar os demais níveis e subníveis de energia. Aí você é de acordo. Os principais que a gente vai utilizar, vai geralmente até o 5P6 ou 5D10. Tá? Os elementos químicos que a gente vai mais utilizar. Certo. Vamos ver o do zinco. O zinco, ele tem o número atômico igual a 30. Distribuição eletrônica começa com 1S2. Depois? 2S2. Depois? 2P6. 3S2. Certo. 3P6. Ok. 3D10. Vai D10 logo. Opa, tá faltando algum. 4S2. Isso, 4S2. Já foram distribuídos quantos? Deixa eu ver. 8, 6 mais 6, 12. 20. Mas foram 20. Faltam, para 30 faltam 10. Qual o próximo nível sublíduo? Aí, eu construí isso, com os 3D10. 3D10. Pronto, certinho. Os 30 elétrons. Então, esse é a distribuição eletrônica para o zinco. Vamos ver agora a distribuição eletrônica para o fósforo, por exemplo. O fósforo tem 15. Essa parte da distribuição eletrônica, ele é muito importante, porque vai abrir as portas para o próximo conteúdo, que é a tabela periódica. Então, é muito importante sabermos distribuição eletrônica. Que aí a gente vai saber localizar qualquer elemento químico na tabela periódica, só com a distribuição eletrônica. Vai ser com a camada de valência. O fósforo, o número atômico igual a 15. Então, começa com 1S2. Depois? 2S2. 2P6. 2P6, já foram 10. Depois? 3S2. 3S2, 12. 12 para 15, faltam? Faltam 3. 3. Então, o próximo é 3P3. 3P3. Muito bem. Vamos fazer aqui mais um, qualquer coisa, já mais alguma dúvida, a gente procura um outro elemento químico. O bromo. O bromo tem 35. Distribuição eletrônica, então, começa com 1S2. Depois? 2S2. 2P6. A gente repete tudo igual o do 30, e no final só acrescenta, acho que é 4D5. Ou é 3D5? Acho que é 4D5. 4S2. Então, à medida que você vai já realizando e distribuição eletrônica de vários elementos químicos, já ajuda bastante. Então, 3D10, depois 4P? 5. 5. Pronto, está aí. 35 elétrons. Então, é assim que se faz distribuição eletrônica. Lembrando, novamente, eu faço dessa maneira, seguindo o diagrama, mas vocês podem fazer também da maneira linear, tá? Do jeito que está representado de verde para o titânio. Vocês escolhem a menor maneira para vocês, é melhor. O que mais, pessoal? Vocês têm de dúvida? Com relação a essa parte do conteúdo. Bora lá, meninos. Temos 60 pessoas online nesse momento. 60 mil. Tem 60K. Rádio Química FM. Exatamente. Bora lá, pessoal. Bora participar. Vamos ver o que vocês têm mais de dúvida. Alguma distribuição eletrônica, algum outro, com relação a nível, subnível. O que vocês têm de dúvida? Ok, vamos lá. Subnível. Colocando aqui por parte. Nível. Subnível. E orbital. Vimos, já no conceito atual, que o átomo, ele é formado por um núcleo, que ele é bastante pequeno, denso, e contém praticamente toda a massa do átomo, e ao redor do núcleo contém a eletrosfera. Nos conceitos atuais, a eletrosfera, ela é considerada como uma nuvem eletrônica, ou seja, ao redor do átomo, o núcleo, contém a movimentação do elétron em qualquer direção, em qualquer sentido, formando a espécie de nuvem ao redor do núcleo. Então, há mais ou menos desse estilo. Só que, para estudarmos essa parte mais íntima da eletrosfera, a gente considera o modelo atômico de Bohr, porque Bohr, ele afirmou que... Isso é de tiregem. De tiregem, que é o modelo da nuvem eletrônica. Tá, só que a gente usa o modelo de Bohr. Bohr, ele afirmou que existe o núcleo, pequeno e denso, a gente carrega praticamente toda a massa do átomo, porém, na eletrosfera, ela é dividida em níveis de energia. Tá, foi isso que o Bohr afirmou. Então, mais próximo do núcleo, tem-se o nível 1, depois vai distanciando nível 2, nível 3, nível 4, aí tem nível 5, nível 6, até chegar no nível 7. Pode ser que daqui a um tempo tenha nível 8, tem nível 9, até que sejam descobertos novos elementos químicos. Só, mas por enquanto, são sete níveis de energia. Por isso que existem sete períodos na tabela periódica. O nível mais próximo do núcleo é o menos energético e o mais distante é o mais energético. Porque vai diminuindo a atração núcleo elétron. Muito bem, já sabemos disso, vamos então agora voltar para a questão do nível e subnível. Os níveis, eles são representados pela letra N minúscula e pode ter o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, até o presente momento. Os subníveis de energia, eles são representados pela letra L e tem o valor, não, tem o S, que é o valor 0, o P, que é o valor 1, o D, que é o valor 2 e o F, que é o valor L igual a 3. Ou seja, tem o nível, ele é dividido em subníveis. E os subníveis, eles são divididos em orbitais. No subnível S contém um único orbital. No P contém três orbitais. No subnível D contém cinco orbitais. Dois, três, quatro, cinco. E no F contém sete orbitais. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Lá na aula eu expliquei isso aqui com mais detalhes. Mas segue essa mesma sequência. Nível é dividido em subnível, que é dividido em orbitais. Tá, mas vocês perguntam, mas professor, mas para que eu devo saber esse nível, subnível e orbital? Porque até agora, na distribuição eletrônica, eu só usei um S2, dois S2, dois P6, três S2, quatro P6, quatro P6 e assim sucessivamente. Veja, vamos realizar uma distribuição eletrônica mostrando os subníveis e os orbitais. Vamos escolher um elemento químico, o nitrogênio. O nitrogênio, ele tem número atômico igual a sete. Isso significa dizer que ele tem sete elétrons na sua eletrosfera. Fazendo a distribuição eletrônica dele, vai ser como? Um S2, que mais? Dois S2. Dois S2. Dois P3. Dois P3. Exatamente, porque três mais dois, cinco, mais dois, sete. Então, está aí feita a distribuição eletrônica do nitrogênio em níveis e subníveis, que é o nível 1, nível 2, e subnível S e subnível P, que foi o que apareceu para ele. Vamos agora fazer uma distribuição eletrônica em orbitais. Vejamos. O primeiro nível é o nível 1, aqui para o nitrogênio, que tem o subnível S. O subnível S tem quantos orbitais? Vou ver aqui do lado. O subnível S tem quantos orbitais? Um. Um. Então, vamos desenhar aqui para o nível 1, um único orbital. Depois, tem o nível 2. No nível 2, tem o subnível S e tem o subnível P. O subnível S contém quantos orbitais? Contém uma. Exatamente. Está aqui o S, está aqui S e S. E tem o P. O P são quantos orbitais? Três. Três. Ok. Então, um, dois, três. A gente chama, geralmente, de Px, Py e Pz. A gente faz essa denominação. Mas por que, professor, que a gente bota Px, Py e Pz? Porque o átomo é visto de maneira tridimensional, ou seja, em três eixos. Vocês lembram da matemática do plano cartesiano? Lembro um pouco. Pronto. O que é o plano cartesiano? É chamado plano porque é colocado o eixo X e o eixo Y. Não é isso que é feito nos gráficos? Y. E aqui embaixo é o X. Por isso que é chamado plano cartesiano. Porque vai estar em um plano, vai ser bidimensional. Mas no caso do átomo, ele é estudado de maneira tridimensional. É visto em três dimensões. Então, tem o eixo Y, tem o eixo X e tem o eixo Z. Por isso que é colocado Px, Py e Pz, para dizer que são cada um nos eixos. Quando vocês forem assistir a aula, vocês vão ver lá os halteres. É chamado de halteres ou então de lóbulo. Vê que são dois lóbulos em cada eixo. Mas continuando. No subnível S, um S, dois. Então, são dois elétrons. Então, eu coloco assim um elétron com o spin para cima. E o outro com o spin para baixo. Do 2S, também tem dois elétrons. Então, um spin para cima, um spin para baixo. Do P, são três elétrons. Preste atenção nesse detalhe. Primeiro, cada orbital deve ser preenchido com um elétron e depois vai preenchendo totalmente. Ou seja, são três elétrons. Então, tem um no Px, tem um no Py e um no Pz. Pronto. Então, está feita a distribuição eletrônica do nitrogênio em orbitais. Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver agora do átomo de oxigênio. A gente vai ver muito exemplo com nitrogênio e oxigênio, tá? Porque eles são exceções em algumas propriedades. Oito. Distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica. Tu vai ser 1S2, 2S2, 2P. 4. 4. Muito bem. Falando em distribuição em orbitais. Então, nível 1 e nível 2. No nível 1 tem somente um subnível S. Então, vai ter um único orbital. No nível 2 tem um orbital S e um orbital P. Pessoal, se não estiverem entendendo, peço por favor que avisem. Porque esta etapa de distribuição eletrônica, tanto em níveis e subníveis quanto em orbitais, são muito importantes para o conteúdo da tabela periódica, porque a gente consegue explicar muitas propriedades, tá? A gente vai ficar sempre revisando essa etapa, porque eu quero que vocês aprendam. Depois, o S são dois elétrons. Então, preenche o primeiro nível orbital S com os dois elétrons, um para cima e um para baixo. Depois, nível 2, no subnível S, são dois elétrons. Coloca um para cima e um para baixo. No P, são quatro elétrons. Primeiro, colocar um em cada orbital. Três. Falta mais um elétron. Aí, volta novamente a preencher. Quatro. Então, está aí feita a distribuição eletrônica em orbitais. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui, sim ou não? Dúvida, pessoal? Professor, estão pedindo para você explicar o orbital de novo. Vamos fazer a distribuição eletrônica desses dois elementos, pessoal. Rapidamente, por favor. Do flúor e do neônio. E aí, people? Do flúor. Um S2. Dois S2. Dois P. Dois P. Dois P. Cinco. Cinco, muito bem. O do neônio. Um S2. Dois S2. Dois P. Seis. P. Dois. Muito bem. Novamente. Tem o nível 1. E tem o nível 2. Mesma coisa acontece para o neônio. Tem o nível 1 e o nível 2. Já coloca um com três níveis para a gente ver? No nível 1, tem um orbital, ou tem um subnível S. E o subnível S contém somente um único orbital. Um S. E contém dois elétrons. Então, um elétron para cima e um elétron para baixo. Depois, tem um novamente no nível 2, no subnível S. Então, coloca o subnível S, que contém um único orbital. E ele tem quantos elétrons? Dois. Então, um elétron para cima e um elétron para baixo. Sempre tem que ser assim, pessoal. Um elétron com um spin para cima e um outro para baixo. Por quê? Porque se os dois tiverem o mesmo spin, ou dois para cima ou dois para baixo, vai ocorrer a repulsão entre eles. Então, não vai poder ficar... Desculpa. No mesmo orbital. Depois, o P. No subnível P, contém três orbitais. Já vimos que é o Px, que é o Py, e o Pz. E são cinco elétrons. Então, um, dois, três, depois volta. Quatro, cinco. Então, está aí feita a distribuição em orbitais. Para o neônio, no nível 1, também tem um S, que contém dois elétrons. Então, um spin para cima e um spin para baixo. Depois, no nível 2, também tem o subnível S, que é um orbital com dois elétrons. E depois, tem o subnível P, com três orbitais, que é o Px, o Py e o Pz, que contém seis elétrons. Então, primeiro, eu coloco os três spins para cima, depois os spins para baixo. Pronto. Aí está feita a distribuição eletrônica para o neônio. Vamos pegar como exemplo, agora, o magnésio. O magnésio, ele já tem número atômico igual a 12. Distribuição eletrônica para ele. Vai ser um S2. O que mais? Dois S2. Certo. Dois P6. Ok. Já foram dez. Três S2. Três S2. Muito bem. Já foram doze. Conferem. Dois mais dois, quatro. Mais seis, dez. Dois, doze. Muito bem. Distribuição eletrônica agora em orbitais. Veja que agora são três níveis de energia. Tem o nível 1, nível 2 e o nível 3. No nível 1, tem o subnível S com um orbital, que contém dois elétrons. Um, dois. No nível 2, são dois orbitais. Tem o S com dois elétrons. E tem o P com seis elétrons. Então, preenche primeiro, cada um com um, depois volta preenchendo com outro. E no nível 3, tem o S com dois elétrons. Tá, pessoal. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum questionamento com relação a essa distribuição eletrônica, tanto em níveis e subníveis, quanto em orbitais? Não, professor, tá tudo certo. E os demais? Tínhamos 80 mil já. Ninguém falou nada aqui, acho que todo mundo entendeu. Tá, agora vamos inserir, então, um novo conceito. Tá, preste bem atenção, que agora vamos entrar em um outro conceito. Deixa eu voltar aqui para o nitro... Não, vou deixar aqui só esse outro, que é melhor. Estão os três aqui que eu vou querer. Vamos olhar agora a distribuição eletrônica e definir a camada de valência. Tá, professor, mas o que é a camada de valência? A camada de valência é o último nível que foi preenchido com elétrons. Novamente, camada de valência é o último nível que foi preenchido com elétrons. Alguma dúvida? No conceito? Não. Vamos, então, para a aplicação. Do flúor, qual foi o último nível que foi preenchido com elétrons do flúor? Tem nível 1, tem nível 2. Qual foi o último nível que foi preenchido com elétrons? O nível 2. Não foi porque 2P5, então foi no nível 2. Então, esse nível 2S2, 2P5, é chamado de camada de valência. Tá, camada de valência. E na camada de valência, tem quantos elétrons para o flúor? 2 mais 5 é igual a quanto? 7. 7. Então, são 7 elétrons na camada de valência. Para o neônio, o neônio que é esse aqui, o NL, qual foi o último nível dele que foi preenchido com elétrons? 2. O 2 também. Então, 2S2, 2P6, é a camada de valência do neônio, que contém quantos elétrons? 8. 8 elétrons. O magnésio, qual foi o último nível dele que foi preenchido com elétrons? 3. 3. Então, o 3S2 é a camada de valência. Contém quantos elétrons? 2. 2 elétrons. Vamos fazer só aqui mais um, para a gente puxar aqui novamente o que eu fiz lá anteriormente, o titânio. Lembra do titânio? 22. Vamos fazer aqui o dele rapidamente. 1S2, 2S2. 2P6. 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 3N2. 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 4S2. 3N2. Bora, Matheus. Bora, Matheus. Vai que é tua, Matheus. Bora, bora, bora. Tem que falar abaixo, porque tem outro Matheus aqui embaixo. Vai, Matheus. Vai, Rebeca. Monalisa. Jadiel. Jadiel. 3N2. 3N2. Opa, opa. 3N2. 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 Opa, 2N2 mais 2N2. 4N2. 4N2. Mais 6N2. 10N2. 2N2. 3N2. Isso, 3N2. 2N2. Muito bem. Tá aí. Qual foi o último nível que foi preenchido com elétrons? 4N2. Nível 4N2. Foi o 4N2, né? Mas veja bem. Esse é o último nível. Mas quem foi que recebeu os últimos elétrons? O 3N2. O 3N2. O 3N2. O 3N2. Pronto. Ah, porque aqui já é uma exceção entre aspas, tá, pessoal? Não chega a ser uma exceção, mas é só uma observação, melhor dizendo. Quando fala exceção, já mexe com a cabeça. Mas não é exceção, é a observação. Note que aqui o nível é o nível 4, certo? 4S2. Só que o último que foi preenchido com elétrons foi isso aqui. 3D2. O que que eu quero chegar? Porque não tem como uma coisa não puxar a outra. Você já viu o conteúdo de tabela periódica no ensino fundamental? Sim. Vale desenhar a tabela muito estranha, né? Não é bem assim, não. Mas considera mais ou menos assim. Considere que seja mais ou menos assim. Para quem ainda não estudou, a gente não se preocupe que a gente vai estudar, tá? Isso aqui é só antecipando, porque uma coisa vai puxando a outra. S, P, D, F. Tcharam! Tão vendo aqui a tabela periódica? A gente tá visualizando? Sim. Sim. Pronto. Então, o que eu quero mostrar com o S? O S são essas duas colunas aqui, ó. A laranja e a amarela. São essas duas, o bloco S. Então, esse é o bloco S. Esse aqui, todo de rosa, escuro. Não sei. É o D. Esse de verde com azul é o P. E esses dois aqui de baixo são o F. O que é que eu quero chegar com isso? Vamos observar o flúor, tá? Foi a primeira distribuição eletrônica, o flúor. Cadê o flúor? Tá bem aqui, ó. Tabela periódica. Aqui em cima. Ele tem quantos elétrons na camada de valência? A gente viu. Tem sete. Sete. Então, ele pertence à família 17 da tabela periódica. Dezessete, porque tem um sete aqui no final. Então, pertence à família 17. O neônio tem quantos elétrons na camada de valência? Tem oito. Oito. Então, ele pertence à família 18. Tá aqui, ó. Família 18. Basta tirar o um, fica oito. Então, tá aqui o neônio. Família 18. O magnésio tem quantos elétrons na camada de valência? Dois. Tem dois. 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 Então, ele pertence à família 2. Tá aqui, ó. Família 2 e o magnésio. Tá, ó. Família 2 e magnésio. E o titânio? Tem dez. Opa, opa. O titânio? Dez. Dez, dois. Ó, o titânio é uma observação, tá? O titânio é uma observação. A calma-se. O titânio foi preenchido lá no último com 3D2. Confere. Confere. Então, veja. Foi subnível D que foi preenchido com elétron. Então, ele vai pertencer a esse bloco aqui, ó. O bloco D. Tá? Vai pertencer a esse bloco. Só que ele vai estar... O último nível dele é o nível 4. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. O nível 4, então, é o quarto período. E tem dois elétrons que foi no subnível D. Então, aqui no subnível D. 1, 2 elétrons. Então, ele tá localizado bem aqui na tabela periódica, ó. Família 4. Tá, pessoal? Não precisa ficar confuso agora. Ou, meu Deus, eu não tô entendendo nada. A calma-se. A gente vai ver com calma. Eu só quero mostrar a importância de se estudar e de saber a distribuição eletrônica. Porque com a distribuição eletrônica, você pode encontrar qualquer elemento aqui na tabela periódica. Além disso, pode prever propriedades. Então, isso é um estímulo a mais para que vocês possam estar se esforçando para poder aprender a distribuição eletrônica. E não pense que a distribuição eletrônica só para no primeiro ano. No segundo ano, quase não usa. Mas no terceiro, no começo do terceiro ano, volta com a distribuição eletrônica novamente. Lembrando alguns elementos, porque é necessário. Mais alguma dúvida, pessoal, com relação à distribuição eletrônica? Algum questionamento? Não, professor. Nenhuma dúvida. Alguma distribuição, nível, subnível. Ou sobre o modelo atômico, as estruturas atômicas, Dalton, Thomson, Rotefort, Bohr, Shredin. Isso, muito bem. Tô começando a entender já as abreviações. Fala se tiver, gente. KKK. Por favor. Senão dá ruim. Isso, muito bem, Adelane. Bora, people. Nenhum questionamento. Temos um tempo aí muito grande. Temos cinco minutos. Cinco minutos é muito tempo para a gente falar algumas coisas. Nenhum sobre o modelo atômico, que foi o conteúdo anterior. Dalton, Thomson, Rotefort, Bohr, Adélia Diskin, Eduardo, não. Maria Eduard também não. Diogo também não. Janiel. Pode perguntar se você achar, mas a pergunta é besta. Eles vão rir. Não, não vão rir. Se rir, deixa rir. Importante é que você está aprendendo. Você não pode se preocupar com o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, ou vai rir ou ser alguma coisa. Porque muitas vezes o que é fácil para uma pessoa pode ser difícil para a outra. Assim como você está achando isso aqui, que pode ser muito difícil, mas pode ser algum conteúdo na frente que é fácil para você e difícil para o outro. Então, a gente está aqui aprendendo de maneira em conjunto. Assim como estou passando conhecimento para vocês, estou passando para mim. Todo mundo está aprendendo de maneira mútua. Então, tanto eu quanto vocês, a gente vai aprendendo cada vez que vocês vão perguntando. Que eu, pelo menos, adoro perguntar. Enquanto estou como aluno, eu pergunto demais. Acho que a pessoa está em mijoa. Mas tem que perguntar. Ah, se não estou sabendo, não. A pessoa acha que ela está querendo dizer aquela que acho que era roxa, porque não sabe se termina na camada de valência ou é a D, ou é a 3 ou é a 2. Parece que é. Ah, essa aqui do Titânio, é isto? Acho que é. Essa aqui de Baprondo, bem. É assim. Um dos elementos do bloco D, que é esse bloco aqui central, eles apresentam muitas observações. No caso, o Titânio, assim como outros elementos, como o Zinco, como o Ouro, a Prata, o Tugistênio, que pertence ao bloco D, os elétrons mais energéticos vão estar sempre no subnível D. Ou seja, vai ter um nível mais externo, pode ser o 4, pode ser o 5, mas os elétrons que vão indicar qual família ele pertence, vai estar sempre no subnível D. Pode ser o 3D, ou pode ser o 4D, ou pode ser o 5D. Então, é por isso que é a observação. Então, novamente, esses que são do bloco D, os elétrons mais energéticos vão estar sempre no subnível D do nível anterior. Veja, o nível tem o nível 4, porém, os elétrons mais energéticos vão estar no nível 3. Por que nível 3? Agora eu já vou puxando uma coisa com a outra. O valor do nível energético se refere à soma do N mais L. Então, 4S, que é esse último. O N é igual a 4 e L é igual a 0. Por que 0? O N é igual a 0, que é o subnível S. Então, 4 mais 0 é igual a 4. Já o 3D. No 3D, o N é igual a 3. E o valor de L? S, 0. P, 1. D, 2. E o F, 3. Então, S, P, D, F. É igual a 2. Então, L, 2. 3 mais 2 é igual a 5. Então, se essa soma for maior, significa dizer que esse nível 3D, ele é mais energético do que o nível 4S. Por isso que deve se levar em consideração ele na hora de descobrir a família na qual pertence o elemento químico. Mas a gente vai ver isso também com calma quando chegar na tabela periódica. Lá eu vou colocar mais detalhes. O importante dessas aulas iniciais é o foco na distribuição eletrônica. Aprender a distribuição eletrônica, para mim o restante fica mais fácil para a gente aprender em conjunto. Então, tá. Então, agradeço a todos vocês por estarem presentes no nosso encontro de hoje, no nosso chat. Quaisquer dúvidas, novamente, volto a falar. Podem perguntar lá no fórum, na nossa sala de aula. Pode fazer alguma pergunta que com certeza eu irei responder. Então, lá no material de apoio, contém os slides da nossa aula. Contém também uma aula extra. E no vídeo, a videoaula também está lá presente, lá no tópico videoaula, tá? Subtópico. Então, pessoal, um grande abraço. Ótimo fim de semana a todos e até a próxima. Não se esqueçam da nossa atividade. Façam, por favor. Tá? Até mais.